O método transmitindo. Boa noite a todas e a todos. Dando continuidade, então, ao nosso evento, que iniciou hoje à tarde, com a abertura e a conferência do professor Aldo Dinucci. Logo em seguida, tivemos a conferência da professora Alessandra da UFBA. E agora nós vamos continuar, esta noite, recebendo a nossa querida Tainan Bueno. A Tainan Bueno é graduada, mestre e doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo. E atualmente é professora adjunta da UFBA, Universidade Federal de Alagoas. Seja muito bem-vinda, professora. Novamente, é um prazer para nós, do Pórtico, estar nessa parceria com você. E que venham outros grandes eventos também. A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada, Vilmar. Obrigada pela gentileza e acolhida de sempre. Antes de, enfim, iniciar a minha fala, eu preparei um texto para apresentar. Eu quero agradecer mais uma vez a toda a equipe do UGT Epiteto. Quero agradecer ao pessoal todo de Sergipe, que tem tocado aí os estudos estoicos no Brasil. Especialmente o professor Aldo Dinucci. E, mais uma vez, é uma honra poder participar. E, publicamente, reconhecer, então, o trabalho de vocês. Muito obrigada mesmo. Hoje, eu quero trabalhar sobre a complementariedade que existe entre dois textos de Sêneca. Que é o De Ira, o Tratado sobre a Ira, e o De Clemência, o Tratado sobre a Clemência. O Sobre a Ira e o Sobre a Clemência. São dois textos de Sêneca. Um de Juventude, um texto quando ele é mais novo, o De Ira, e o outro quando Nero sobre o poder, que é o De Clemência. Me parece, se nós lemos os dois textos em conjunto, que existe certa complementariedade entre eles se a gente for pensar na questão da formação moral de um bom governante estoico para a Sêneca. Essa seria, então, a proposta que eu tenho de leitura dos textos hoje de Sêneca. E aí, para facilitar, e não quero me alongar muito, preparei um texto, então, para ler para vocês. O objetivo principal, então, como eu já apontei, é pensar a política imperial proposta por Sêneca, tendo como horizonte a relação de complementariedade estabelecida entre dois textos, o Tratado sobre a Clemência e o De Ira, e, como eu pretendo demonstrar, propondo nessa complementariedade uma clara preocupação de Sêneca em assegurar princípios éticos capazes de justificar condutas virtuosas, tanto daquele que pretende agir dentro da comunidade política quanto daquele que se pretende um homem virtuoso. Então, serve tanto ao homem virtuoso quanto ao governante virtuoso ou governante justo. Nos dois textos, como veremos, há uma sucessão de exemplos de ordem política que são exaltados numa clara tentativa de aconselhar moralmente o governante, seja pensando em Cláudio, no caso do primeiro texto, do De Ira, como pensando em Nero, no caso do De Clemência. Então, são textos que Sêneca escreve, me parece, com uma tentativa de alcançar ou de aconselhar esses governantes, esses imperadores, pensar assim. Bom, primeiramente, se eu tratar sobre o De Ira, escrito mais ou menos entre 41, o ano 41, mais ou menos, da nossa era, então, é possível encontrar muitos pontos de convergência com os preceitos professados no De Clemência. Sobretudo, um texto publicado aí, o De Clemência, no início do Principado. Em ambos os textos, um grande conjunto de exemplos é trazido à tona por Sêneca numa tentativa de ilustrar, dentre muitas outras coisas, que a vida entregue às paixões e ao vício é perniciosa e infeliz. E, ao contrário, a vida regida pela racionalidade, entendida no seu modo estoico, proporciona aos homens comuns e aos governantes segurança, tranquilidade e felicidade. Se a gente lembrar, no caso dos governantes, há um certo espelhamento daquelas virtudes principescas no corpo político. Então, essa segurança, essa tranquilidade, essa felicidade, também pensados aí no corpo político. Bom, além dos exemplos, os dois textos trazem ainda em seu bojo uma exposição sintética de pontos da ética estoica, tanto nos seus preceitos amplamente fundamentados, pela filosofia do pórtico, quanto na tentativa, então, de formar moralmente tanto homens comuns, na direção de ações particulares, quanto de governantes, pensando na amplidão e no poder dos seus atos. Do ponto de vista da forma, se fosse pensar na forma dos dois textos, há, em muitos pontos, entre eles, convergências. Tanto do lado da argumentação, quanto do lado da divisão formal, tanto de ira quanto de clemência são muito semelhantes. Ambos os textos, a gente sabe, é dividido em três grandes partes, por mais que a gente tenha o de clemência aí incompleto, alguns pensam que Sêneca supõe que ele até propriamente parou de escrever, quando tenha recolhido aí, quando ele tenha percebido o ânimo de Nero, mas, tanto do ponto de vista da forma, quanto do ponto de vista da distribuição desses argumentos, me parece que há uma certa complementariedade entre os dois textos também, dadas suas divisões e dada o modo como ele expõe os seus argumentos. Bom, trazem, de um lado, um minucioso exame sobre o que se está procurando no caso do de ira sobre a paixão da ira e no caso da clemência sobre a virtude da clemência. Então há sempre uma complementariedade em um texto tratando sempre sobre a questão do vício e outro lado sempre sobre a questão da virtude, do vício da ira, da paixão da ira e da clemência enquanto virtude. Bom, além disso, os dois textos ainda procuram diferenciar, então, tanto a ira quanto a clemência de palavras próximas que possam ser confundidas pelo linguajar vulgo das pessoas comuns. Então, tanto o de ira quanto o de clemência, os dois textos, trazem aí também nessa forma alguma coisa complementar. Falando em termos agora propriamente políticos, a comparação do de ira com o de clemência permite supor que o filósofo romano, o Sêneca, se preocupava sobre a maneira com a saúde do incipiente principado, bem como procurava encontrar uma solução para o impasse existente entre a necessidade do controle das paixões do governante e a manutenção do principado, sobretudo no tocante ao cerceamento dos seus excessos. Lembrando que a área ou espaço para a atuação política dos filósofos ou para quem quer que seja, era muito limitado diante de um governo autocrático e no incipiente império romano. E, portanto, qualquer deslize poderia custar a vida como custou de Sêneca. Os exemplos oferecidos, então, por Sêneca, pensando em termos políticos, procuram ilustrar as diferenças entre o bom príncipe e o mal governante, também o chamado tirano. Diante do instável quadro ético e político do Império Romano, era preciso, parece, sob essa leitura de Sêneca, que uma teoria filosófica fornecesse os fundamentos necessários para que o governante ou os governantes agissem de forma prudente e virtuosa, afastando-os, portanto, dos excessos praticados de algum desses regentes do começo da dinastia Júlio-Claudiana. Então, é preciso lembrar para vocês que Sêneca encontra-se num período conturbado da história política, talvez um dos mais polêmicos e controversos períodos da história política ocidental, e escreve seus textos, só para lembrar aos ouvintes, sobre a regência de Cláudio, Nero, Calígula, nomes um pouco controversos, do ponto de vista da paz, no pensar imperial. Dessa forma, por meio da leitura dos textos senequianos, é possível acompanhar a constante preocupação do autor em tomar partido na vida pública, em fazer de sua reflexão filosófica instrumento de ação política e, de algum modo, influência sobre o núcleo dirigente desse Império Romano. Esse procedimento não é novidade no conjunto do pensamento de Sêneca. Já no De Ira, Sêneca parece ter procurado influenciar Cláudio, de modo a tentar, na exposição dos vícios de Calígula, mostrar para Cláudio os perigos que esses excessos trazem para o corpo político, uma tentativa, portanto, de mantê-lo sobre o domínio da razão e da justiça e afastá-lo, então, dos viciosos exemplos do predecessor do Calígula. Dessa forma, antes da escrita do tratado mais estritamente voltado ao plano política, o De Clemência, Sêneca já havia se interessado no desenvolvimento de temas da ética, sobretudo estoica, claro, que estabelecem estrita ligação com a política romana, muitos dos quais, muitos desses temas, já presentes lá no De Ira. Como exemplo, rapidamente, que eu vou apontar mais pormenorizadamente daqui a pouco, entre os tópicos comuns, entre os dois textos, eu tenho a questão da necessidade da supressão das paixões, sobretudo na figura do governante, na medida que suas ações têm um alcance muito maior, a importância do exercício racional como fundamento da virtude, a importância de pensar a sociedade do gênero humano acima de pequenos conflitos, pensar no bem político acima dos pequenos conflitos, e a questão também muito importante que aparece entre os dois textos, um pensamento senequiano acerca do castigo e das penas, na teoria do direito. Por que é que se aplicam as penas? Por que é que se aplicam os castigos? Pensando também no modo estoico de se fazer isso. Esses exemplos revelam assim pontos de convergência na argumentação, chamando a atenção do leitor, sobretudo, para essa complementariedade. se eu coloco os dois textos lado a lado, essa complementariedade no tocante aos preceitos endereçados a um governante. O que que diferencia propriamente esses dois, eu vou dizer assim, esses dois pontos de vista dessa formação moral, é que no caso do primeiro texto, do De Ira, Sêneca trata a questão do ponto de vista da paixão, dos malefícios que a ira causa ou causaria na alma humana. Ao passo que o texto endereçado a Nero, De Clemência, nosso autor apresentará sua argumentação pautada na virtude da clemência, assim, enquanto virtude distintiva de uma alma rege, enquanto virtude que diferencia um homem comum de um homem que pode governar os outros. Essa é a ideia. Então, o que eu pretendo fazer a partir de agora? Primeiro, trabalhar algumas questões relativas à importância do de um bom governante, um imperativo de afastar-se das paixões, tomando como parte principal o De Ira, e num segundo momento da minha apresentação quero tratar a questão da distinção da clemência enquanto a característica rege. Então, de um lado, um imperativo de afastar-se das paixões, pensando no governante com o De Ira, e de outro lado, a exaltação da virtude de um governante que seria um governante ideal. Tanto no De Ira quanto no De Clemência, tratando desse primeiro ponto sobre o imperativo de afastar-se das paixões, eu posso dizer que Sêneca preocupa-se primeiramente em definir com exatidão o objeto da sua argumentação. Se a gente pegar o De Ira, a gente verá Sêneca com muito cuidado procurar estabelecer o que é que ele está chamando de ira, o que é que ele está chamando de paixão. A ira, segundo Sêneca, é a pior das paixões, e, portanto, ele vai tratá-la como uma espécie de paixão exemplar. Bom, primeiro ponto, então, Sêneca vai esmiuçar o significado preciso tanto da ira, no De Ira, quanto da clemência, no texto endereçado a Nero, para melhor expor o seu pensamento e, a partir de então, desenvolver seus tópicos da ética estoica. Em primeiro lugar, então, vejamos o que é a ira para Sêneca. A ira, assim como as demais paixões, para Sêneca, não é um movimento fortuito, um movimento aleatório da alma, tal como um riso espontâneo ou um entristecer-se frente aos soplícios ou encenações teatrais, mas, ao contrário, a ira e todas as paixões têm um caráter voluntário. Quer dizer, é preciso bem diferenciar, portanto, movimentos involuntários, movimento que você não tem controle dentro da sua alma, daqueles que são assentidos, daqueles que são completamente voluntários. Todos os movimentos aleatórios, fortuitos, Sêneca afirma que são, abre aspas, movimentos de almas que, todavia, não querem ser movidas. Não são paixões, mas princípios que preludiam as paixões, fecha aspas, no de ira. Assim, o alegrar-se ou entristecer-se frente aos sofrimentos ou as alegrias dos homens, o querer bem sua pátria, o amor aos filhos, aos cônjus, aos cidadãos, a amizade, a raiva frente às injustiças diárias, enfim, todas essas coisas para Sêneca não passam de movimentos involuntários da alma humana. Prelúdio de paixão. E não deve, nesse sentido, ser encarado como algo a ser combatido. Pois, agora trago uma citação um pouco mais longa do Deir aí na tela para vocês. nada dessas coisas que impelem fortuitamente a alma devem ser chamadas de paixão. O ânimo, por assim dizer, sofre a mais do que as produz. Portanto, a paixão não é ser movido em função de imagens que nos ocorrem dos fatos, mas entregar-se a elas e seguir esse movimento fortuito. Então, há uma certa entrega do governante a esses movimentos, ou daquele que se entrega a paixão a esses movimentos, no caso, do governante do tirano. Realmente, se alguém considera um indício de paixão e um sintoma do estado de alma a palidez e as lágrimas caindo, a excitação de um desejo obsceno ou um suspiro profundo, um olhar repentinamente mais acervo ou algo semelhante a tais coisas, engana-se e não entende que esses são impulsos do corpo. Aqui tem uma certa concessão de Sêneca ao corpo e à alma, mas ainda assim a gente permanece do ponto de vista estoico na corporiedade da alma. O leitor atento deve observar então, diante dessa citação, que, sendo a ir uma paixão, requer certa entrega, requer certo assentimento da alma para definitivamente se instalar. Qualquer homem, inclusive aquele que é sábio, pode sentir esses prelúdios das paixões sem comprometer-se ou entregar-se a eles. No entanto, a diferença é que o homem virtuoso não dará o seu assentimento a este primeiro movimento da alma, mas antes examinará cuidadosamente antes de se precipitar em direção às paixões. Isso é, o homem virtuoso ou o bom governante manterá os movimentos da sua alma sob o julgo da razão. Pensando em termos epistemológicos, o sábio ou o bom governante nesse sentido somente dará o seu assentimento àquelas representações que são catalépticas, isso é, que são verdadeiras, claras e evidentes, se eu fosse pensar num outro vocabulário. Esse é um dos motivos que faz com que os filósofos estoicos afirmem que somente o sábio tem ciência, somente o sábio conhece verdadeiramente. Já a ira, como a gente já disse antes, constitui uma paixão e, como qualquer outra paixão, é um movimento voluntário, movimento que está, portanto, sob o nosso controle, isto é, movimento que for iniciado mediante um assentimento a uma representação, um assentimento errôneo, vou pensar nesse sentido. O bom governante, assim como o sábio, deve preocupar-se em não deixar que as paixões se instalem em sua alma, uma vez que elas são capazes de adoecer e tiranizar todo aquele que a possuir. Sêneca nos lembra todo momento que a ira, assim como as demais paixões, uma vez que se instalam na alma, assumem o seu controle, oprimindo e obscurecendo a razão. Nos diz o autor romano, o melhor é desprezar de imediato o primeiro irritamento da ira, combater suas sementes e atentar para que não incidamos na paixão da ira. É dado que, se começou a nos alterar, difícil é o retorno ao estado normal. Já, diz Sêneca, que não existe razão ali uma vez, ali naquele lugar onde uma vez se introduziu a paixão. Em outro trecho, Sêneca ainda diz o seguinte, de fato, depois que se assentaram os impulsos perniciosos, a ira na sua alma, em seu domínio, fica mais poderoso que quem os controla e não toleram sofrer cortes ou serem diminuídos. Em seguida, a própria razão a qual estão entregues os freios detém o seu poder durante o tempo exato em que se mantêm separadas das paixões. se a razão se misturou às paixões, se misturou a elas e contaminou-se, não consegue deter o que teria podido remover. Pois, uma vez conturbada e abaladamente, passa a servir àquilo que é compelida. O início de certas coisas está em nosso poder. Seus estágios ulteriores nos arrebatam com sua força e não nos permitem regresso. Do mesmo modo como os corpos lançados num abismo não têm nenhum poder sobre si e não podem, depois de precipitar-se, resistir-se ou deter-se, resistir ou deter-se, pois a queda nesse precipício é irrevogável e exclui todo o cálculo e arrependimento, e é, portanto, impossível não chegar ali onde antes teria sido possível não ir. Assim também a alma. Se ela se projetou na ira, no amor ou em outras paixões, não lhe é permitido reprimir-lhes o impulso. é imperioso que seja arrebatada e levada ao fundo pelo seu próprio peso e pela natureza a proclive dos seus vícios. Seria possível, portanto, de acordo com Sêneca, manter-se afastados das paixões para que se tenha uma vida virtuosa. Isso vale igualmente no caso do governante, no governante que se pretende um bom governante que se pretende um governante virtuoso. Mais do que a simples limitação das paixões, seria preciso estirpá-las da alma, visto que as mesmas, uma vez instaladas, rapidamente sairiam do controle daquele que a introduziu dentro da alma. Seria, portanto, preciso pautar-se exclusivamente pela razão para atingir a tão almejada virtude e felicidade, seja do ponto de vista das ações particulares ou seja do ponto de vista da comunidade política. Lembrando que há sempre um espelhamento das virtudes e vícios do governante com as virtudes e vícios do corpo político. Nesse sentido, o afastamento da ira se faz absolutamente necessário, uma vez que, como nos indica o filósofo romano, tal paixão seria, entre todas as outras paixões, a mais terrível e a mais violenta. Logo no início do De Ira. Sobretudo se pensada no contexto das ações de um governante. Pensando, então, que as ações do governante, a ira pode potencializar o seu poder e alcance e, portanto, o seu poder e alcance de destruição. A mesma questão, a gente sabe, é tratada também no De Clemência. Afinal, os males causados pelas paixões de um governante são exponencialmente ampliados, uma vez que as suas ações e decisões atingem todo o corpo político. Diz o autor, a citação é curta, abre aspas, como prejudica pouco, de fato, a crueldade de um cidadão particular. Mas a serviça dos príncipes é uma guerra. Então, assim, há sempre uma amplidão, um aumento muito grande da potencialidade de destruição que uma ação de um governante irado, de um governante sob efeito das paixões, causa sobre o seu corpo político. Dada, portanto, a posição superior desse regente, desse governante, dada a possibilidade de alcance de suas determinações, suas ações podem ter resultados catastróficos, sendo, portanto, imprescindível a extirpação das paixões, sobretudo por parte de um príncipes, sobretudo por parte de um bom governante. Pois, de Sêneca, um simples aceno de Nero e a construção ou a destruição até os alicerces de qualquer cidade, é dada. A ira, segundo Sêneca, seria a paixão mais propensa à excitação e ao ímpeto, mais desejosa de dor, de combates, de vinganças, de sangue, de suplício, características totalmente contrárias às determinações necessárias para que se tenha um governante virtuoso. Do ponto de vista moral, a ira revela-se ineficaz, inútil, extremamente perigosa para o corpo político e para o governante. Uma vez que caso se instaure, promoveria a dissolução tanto do corpo político como a destruição do próprio governante, transformando, então, rapidamente, todo o bom príncipes em tirano, do mesmo modo como Sêneca aponta também no De Clemência. Os efeitos e danos da ira, então, no corpo político são inegáveis e, abre aspas, nenhuma peste teve maior custo para o gênero humano nas palavras do próprio filósofo que não seja a própria ira. Então, essa passagem aí, livro 1, 2, 1. Bom, diz ainda Sêneca, onde a ira se instala, você verá assassínios, venenos, multas acusações entre os réus, cidades devastadas, extermínios de povos inteiros, cabeças de chefes vendidas em haste público, tochas lançadas a habitações. Não se vêem incêndios restritos aos interiores ou ao interior das muralhas, mas imensas extensões de território reluzindo sobre a chama inimiga. Olha os alicerces da cidade de tão vasto renome, os quais mal se distingue. A ira as demoliu. Ora, olha as soledades desertas por muitas milhas, sem morador. A ira as desolou. Se a vida virtuosa, portanto, é a vida pautada pela natureza universal, pela razão entendida estoicamente, nada haveria de mais artificial e vicioso do que uma vida conduzida pela mais terrível das paixões, a ira. A vida sob o julgo da ira não seria nem honesta, muito menos virtuosa, de acordo com o vocabulário estoico, e mais do que execrável do ponto de vista moral, ela se manifesta absolutamente perniciosa do ponto de vista político, uma vez que as suas consequências são potencializadas pela posição proeminente do príncipes, do bom governante, causando guerras, grandes destruições, sempre em termos, pensando ampliadamente no poder das suas ações. Pensando sobre o prisma do direito, pensando ainda sobre o prisma de qualquer pena, da pena e dos castigos, Sêneca ainda reflete que qualquer pena deve ser realizada de modo livre das paixões, tema que reaparece, a gente sabe, também no De Clemência. Então, todos os temas que eu tenho trazido aqui, pensando na ira, ou do ponto de vista da ira, no De Ira, Sêneca também trabalhará no De Clemência, mas no De Clemência colocando a clemência, enquanto assim, carro-chefe da sua argumentação. Agora, se você comparar os dois textos, os temas parecem que caminham coordenadamente. É preciso, para bem julgar um condenado ou escravo, segundo Sêneca, abster-se da ira, conforme o autor nos revela em algumas das passagens, com exemplos de homens virtuosos. Exemplos de homens virtuosos que evitaram punir, mesmo que quem quer que seja merecesse essa punição, mas homens virtuosos que evitaram punir sob o efeito da paixão da ira. Então, é o caso como ele traz em Platão e Sócrates, no começo, no livro 3 do De Ira, Platão que não quer punir o seu escravo, esse Peuzipo, e o próprio Sócrates, numa outra passagem, acho que é livro 3, 12, no que ele traz exatamente exemplos que devem ser seguidos pelo bom governante. Então, ao recomendar que não se puna sobre o efeito da ira, Sêneca reafirma o resultado incontrolável das paixões na alma humana. Afinal, vai dizer Sêneca, abre aspas, nada te seja lícito enquanto estás irado. Por quê? Porque vais querer que tudo lhe seja lícito. Fecha aspas, livro 1, 12, 7. Do ponto de vista ainda da segurança do corpo político, a ira ainda mostra-se perigosa e pouco eficaz na manutenção desse corpo político. Diz Sêneca, olha quantos chefes que passaram para a história. Exemplo do mau destino. Um, a ira trespassou em seu aposento. Outro, ela bateu durante o sagrado acolhido à mesa. A um, ela espedaçou em frente à sede das leis e diante do olhar de um fórum apinhado. A outro, ordenou destinar seu sangue ao parricídio perpetrado pelo filho. A um, a ira mandou abrir a régia serviço por mão de um escravo e de outro estender seus membros numa cruz. É, e até aqui me refiro então a suplícios individuais, que dizer-se deixados aqueles contra as quais a ira ardeu individualmente, fosse teu desejo olhar para as assembleias passadas a ferro e para a plebe trucidada sobre a invasão do soldado, povos inteiros condenados à morte num flagelo generalizado. Livro 1, 2, 3. São, portanto, muitos os exemplos, muitos os trechos do tratado sobre a ira, onde o Sêneca nos aponta os malefícios e as desvantagens de ter aí a ira como um elemento presente em qualquer governo. São diversos os trechos igualmente, onde Sêneca estabelece a comparação entre, de um lado, o alinhamento da tirania com as paixões e, de outro, dos governos virtuosos com a supressão das paixões. No terceiro livro da ira, é ainda farto o número de exemplos, o grande número de exemplos que Sêneca nos traz acerca das serviças praticadas nas cortes, nas cortes tanto romanas quanto estrangeiras. Primeiramente, Sêneca nos oferece exemplos que merecem ser evitados, enumerando ações viciosas cometidas pelos mais diversos príncipes e reis e, de outro, apresenta exemplos de governantes moderados e virtuosos que agiram de acordo ou de modo afastado da ira. Então, de acordo com uma nota do Eduardo Loner, lá no livro 3 do De Ira, ele sintetiza bem isso que eu quero passar. A partir, então, do livro 3 do De Ira, tem início uma longa digressão, estou citando o Eduardo, em que se relatam, primeiro, nos capítulos 16 até 16,2 ao 21, exemplos de crueldade motivada pela ira, praticadas por uma série de mandatários estrangeiros e nacionais. Então, Sêneca nos traz uma série de exemplos que devem ser evitados de governantes que foram movidos pela ira. Dário, Xerxes, Alexandre, Lisímaco, Mário, Sula, Catelina, Calígula, Cambizes e Ciro. Em seguida, nos capítulos 22 e 23, ainda do livro 3, Sêneca nos traz o oposto, exemplos inversos de brandura e tolerância, protagonizados por apenas três figuras, Antígono, Filipe da Macedônia e Augusto. Então, esse recurso aos exemplos senequianos para mostrar o quanto o governante deve se afastar das paixões e o quanto são virtuosas ou boas as ações políticas do governante que não agiu sobre o efeito das paixões. Esta é uma comparação que desperta bastante interesse nessa discussão, visto que Sêneca utiliza frequentemente essa metáfora política para explicar o funcionamento moral do próprio homem. Afinal, vai dizer Sêneca no De Ira, livro 2, 15, 4, ninguém pode governar se também não puder ser governado. Expressão também que nos remete a outras existentes ainda na carta a Lucílio e em outros textos, uma tópica ainda talvez platônica, que diz, abre aspas, o governo de si mesmo é o maior dos governos. A mais alta forma de governar é o governo de si mesmo. assim, diante dos trechos expostos, facilmente chegaremos à conclusão de que tanto, de que quanto mais distante das paixões, sobretudo, quanto mais distante da ira, a pior dela, a mais nefasta delas, quanto mais distante da ira o governante se posicionar, mais útil e virtuoso será o seu governo. Caso contrário, quanto mais, ao contrário, quanto mais alinhado à virtude, melhor para a comunidade será o seu governante, como também vai ser exposto no tratado sobre a clemência. Bom, pensando agora do ponto de vista da ira, fica muito clara o modo como Sêneca forma moralmente ou apresenta os exemplos morais para esse governante que se pretende ideal, de modo a afastá-lo das paixões. Já no de clemência, ele faz novamente uma tentativa de formação moral do governante, mas agora pensando numa virtude de régia por excelência que a gente está chamando aí da própria clemência. Se de um lado, portanto, Sêneca expôs os malefícios das paixões na alma humana, no primeiro texto, no plano político no de clemência, o autor romano trará em primeiro plano a exaltação de uma virtude. Trata-se da celebração então da virtude da clemência como um atributo distintivo e essencial do governante que se pretende virtuoso. A exposição da noção de clemência revela uma curada preocupação em sua definição própria e tal como foi feito com a paixão da ira no seu tratado homônimo, Sêneca procurará diferenciar tanto o tema, o termo da clemência de tantos outros que são possíveis de gerar conflito num linguajar vulgo e como sistematicamente vai refinar o sentido. tal qual ele fez com a paixão da ira, ele vai refinando primeiro, ele vai dizendo o que ele compreende enquanto ira, ele fará a mesma coisa com o de clemência refinando a sua argumentação de modo a minuciosamente compreender o que ele compreende por esse objeto do seu estudo, tanto a ira quanto a clemência. Na medida que o autor romano no de clemência vai avançando na composição do texto, o termo clemência propriamente dito ganhará cada vez mais contornos mais precisos, mais técnicos e mais alinhados à ética estoica. Clemência deixa de ser um atributo coletivo vinculado à totalidade do povo romano, deixa de ser uma virtude vinculada àquelas virtudes arcaicas da formação do povo romano para cada vez mais se tornar um atributo individual de comandantes e imperadores. Claro, até que com o texto senequiano clemência se cristalizar assim efetivamente enquanto virtude principesca. Isso é, para Sêneca a clemência cristaliza-se enquanto virtude do bom governante, marca distintiva do seu modo de comando, isento das paixões. Diante da proposta política de Sêneca, a clemência revelará a alma rege por excelência, a alma daquele que, por ser capaz de controlar-se e governar-se a si mesmo, poderá exercer o poder sobretudo sobre os outros. Tópico que igualmente já havia aparecido no Deíra. Assim, diz o autor que, entre todos os homens, a clemência não convém a ninguém mais do que ao rei e ao príncipe. Fecha aspas. Pois, o poder de destruição é comum a todos, mas o poder de salvação esse revela a proeminência do príncipe sobre todos os demais. Diz o autor. Portanto, como eu estava dizendo, a clemência existe certamente em todos os homens de acordo com a natureza deles. Todavia, é especialmente honrosa nos imperadores. Quanto mais haja o que preservar por meio destes, tanto mais aparece em grandes materializações. Sêneca, portanto, com grande beleza na sua construção retórica, ainda nos diz que, abre aspas, um escravo, uma serpente ou uma flecha são capazes de matar um rei. Entretanto, ninguém, a não ser um superior à pessoa que a salvou, pode salvá-la. Então, essa, está no teclemência 1, 21. É nesse sentido, por meio da virtude da clemência que a própria posição principesca é resguardada, bem como a sua função legitimada moralmente. A clemência, portanto, é o coroamento moral do bom príncipe. Afinal, não há maior grandeza de alma e virtude do que grandeza de alma e virtude daquele que, mesmo tendo poder absoluto e restrito, modera a si mesmo com sabedoria no momento da aplicação de uma pena. Vai dizer Sêneca, a clemência conservará feliz e tranquila qualquer casa em que tiver entrado, mas no Palácio Real, onde é mais rara, mais admirável será, pois o que é mais admirável do que ver o homem cuja cólera não encontra nenhuma oposição, cujos vereditos, mesmo os mais pesados, são aprovados pelos que vão morrer, a quem ninguém interpelará, ao contrário, a quem ninguém sequer suplicará, se a violência o arrebatou, que controle sua mão e empregue seu poder para melhores e mais pacíficos fins. Pensando consigo mesmo, o seguinte, abre aspas, qualquer um pode matar em desacordo com a lei, mas salvar uma vida em desacordo com a lei, ninguém pode, exceto eu. Então a posição principesca, ela vai ser resguardada por esse estado de exceção que a clemência lhe permite agir, um estado de exceção para além da lei, ou vai dizer Sêneca, de acordo com uma lei natural. No caso específico da virtude da clemência, a natureza, sua natureza da própria clemência é exposta de modo muito claro, revelando ao leitor o aspecto racional, constante, estável e feliz daquele que a possui. Afinal, a ideia proposta ou exposta por Sêneca parece não querer pautar o exercício da clemência por nenhuma instância menor do que a própria razão. Sêneca destacará nos dois textos, de um lado, a ideia de estabilidade e constância ligada às virtudes e de outro, a inconstância e perturbabilidade ligada às paixões, tanto do ponto de vista particular quanto do ponto de vista dos governos. A paixão logo decai, a razão é inalterável, vai dizer Sêneca no Deira 1, 17. E mais adiante, vai dizer Sêneca, a paixão em tudo é instável, ora se manifesta além do que convém, ora perdura bem menos do que é devido. Já no De Clemência, Sêneca nos apresenta uma série de argumentos nos quais afirma a constância da virtude da clemência, ao contrário da inconstância da ira, sua estabilidade e segurança. O império daquele que governa com clemência é, abre aspas, tranquilo e bem estruturado, não se diferindo em nada de um céu sereno e brilhante. Enfim, vai dizer Sêneca, é fundamentada e estável a grandeza daquele a que todos sabem estar tanto acima como a favor deles, cuja preocupação ao velar pela salvaguarda de cada um, em particular e em todos em geral, se comprova diariamente quando ele, o príncipe Clemente, se aproxima, não se dispersam todos como se qualquer animal daninho e nocivo tivesse saltado de seu covil, mas, quando esse príncipe Clemente aparece, todos correm apressadamente, como que para uma estrela luminosa e bem fazeja. Segundo Sêneca, tudo aquilo que está sobre o domínio da razão é ordenado e bem-aventurado, a clemência é constante, as paixões, ao contrário, são instáveis e suscetíveis de bruscas mudanças. Afinal, abre aspas de Sêneca, a maldade não obedece durante muito tempo, nem faz tantos males quanto se ordena, fecha aspas. Tudo aquilo que está relacionado às paixões é instável, é traiçoeiro. Diz ainda o autor em outra passagem, a própria razão a qual estão entregues os freios detém seu poder durante o tempo exato em que se mantém separada das paixões, das paixões, fecha aspas. É preciso diferenciar o que é oriundo da racionalidade e o que é fruto das paixões, extirpando, portanto, essas últimas, caso se queira ter um corpo político estável e feliz. É, portanto, pelo reto exercício da razão que a clemência julgará, contrariamente às paixões. Isso é, o príncipe que clemente julgará de acordo com a lei da natureza. Então, assim, aqui um apelo ao direito natural. Estando acima das normas ou das leis particulares. Clemência, apesar de facilmente confundida com outras palavras e muitas vezes utilizada em relação de sinonímia com outro vocabulário ou outros vocábulos da língua latina, possui para Sêneca um caráter estrito e com implicações rigorosas do ponto de vista da doutrina estoica. A ideia de clemência passa por um processo de acuidade do sentido, como eu já disse, designando tão somente um ato de ordem racional, controlado e oriundo de uma decisão tomada alheia às paixões. O trabalho do filósofo é o de descobrir qual a natureza da clemência, qual o seu verdadeiro significado, tal qual realizado com a paixão da ira lá no tratado homônimo. Sendo assim, Sêneca procura diferenciar o termo da clemência de diversos outros termos que lhe são próximos, misericórdia, vênia e etc. A clemência se difere essencialmente, no caso da misericórdia, por ser uma virtude, ao passo que a misericórdia está do lado das paixões e por esse motivo não deve ser digna da ação de um sábio ou de um governante virtuoso. A misericórdia, vai dizer Sêneca, é o sofrimento da alma diante dos espetáculos das misérias alheias ou a tristeza causada pelos males alheios. Sendo uma paixão, a misericórdia, portanto, é o resultado de um assentimento, é um movimento voluntário da alma. A clemência, ao contrário, se aproxima da razão, observa as causas do castigo. Não procura simplesmente a incitação da compaixão, mas sim procura ser útil ao todo e a cada um. Examina cuidadosamente antes de tomar posição e antes de agir. É um movimento de alma consoante e harmônico, igualmente voluntário, mas fruto de um assentimento correto, assentimento àquilo que é verdadeiro. A clemência, portanto, para Sêneca se assemelha à justiça, dá a cada um o quinhão que lhe é devido. Já a misericórdia, assim como qualquer outra paixão, deve ser extirpada da alma do bom governante. Pois ela não é uma virtude, mas uma paixão que em pouquíssimo espaço de tempo submeterá à alma daquele que a possui. Diz Sêneca, é pertinente investigar o que é a misericórdia, pois a maioria dos homens louva como virtude e chamam compassivo o homem bom. Ela é, de fato, um defeito da alma. Devemos evitar cada uma das suas atitudes que estão colocadas nas margens da severidade e nas margens da clemência. Pois, com a aparência de severidade, incidimos na crueldade e com a aparência de clemência na misericórdia. Nesse último caso, encerra-se como um risco mais leve, porém, um erro igual aos dos que se afastam da verdade. Do mesmo modo, então, como devemos diferenciar a misericórdia da clemência, também devemos fazer com o termo vênia, o perdão. Porque o perdão, segundo Sêneca, abre aspas, é a remissão de uma pena merecida, fecha aspas. Isso é, é tirar algo merecido, algo de uma pena correta e necessária. No entanto, como sabemos, não cabe ao homem virtuoso nem ao bom príncipe agir de modo contrário ao que se deve. O sábio, de Sêneca, abre aspas, não faz nada do que não deve, não deixa passar nada do que deve e, deste modo, não absolve ninguém de uma punição que se deve exigir, fecha aspas. O sábio, assim como o bom príncipe, não age por vingança, mas também não negligencia uma pena merecida. Ao contrário de um injusto perdão, o bom governante deverá agir como um bom médico, observando, abre aspas, por qual método determinado caráter deveria ser tratado e de que modo as perversões poderiam voltar-se para a retidão, fecha aspas. Pois, tal como exposto lá no Deíra, todo tipo de punição, o sábio ou o bom governante, aplicará como uma espécie de remédio. Então, a aproximação, tanto no Deíra quanto no De Clemência, desse bom príncipe, desse bom homem virtuoso, como uma espécie de bom médico. Diz ainda Sêneca que todos aqueles que pedem o perdão ao sábio obterão por um caminho muito mais honrado. O sábio não perdoará simplesmente, mas, refletindo, poderá poupar e corrigir. O homem virtuoso, assim como o bom príncipe, agirá de forma justa, remitirá punições, preservará tanto os caráteres pouco sadios, mas que ainda sejam curáveis. Nesse sentido, se assemelhará ainda a um bom jardineiro, aquele capaz de cultivar as almas tortas dos delinquentes, como se tratam os caules que porventura se entortam. Não se trata, portanto, as árvores que perderam o porte reto, nem as matando, nem as deixando livre, mas sim aquelas que se entortaram por algum motivo, escoras devem ser colocadas para lhe restituir o porte e lhes corrigir o crescimento. Percebemos, então, desse modo que a clemência se aproxima muito mais de uma atitude racional, um ato de inclinação puramente voltado refletido pela razão, seja por sua etimologia, seja pela diferenciação que possui dos vocábulos que lhe são adjacentes, seja ainda pelas definições que Seneca nos dá. Clemência é, desse modo, uma atividade racional ligada à lei da natureza, à racionalidade divina, ao correto julgamento do sábio. Trata-se de uma virtude genuína e não de uma paixão, pois, lembrando, então, a última frase de Senequiana, ali onde se introduziu a paixão, já não existe mais razão. Há, portanto, uma complementariedade entre, de um lado, a formação moral do governante pensando do ponto de vista do afastamento das suas paixões e, de outro, do ponto de vista da exaltação desse imperativo virtuoso, no caso Senequiano, pensando no contexto do império da clemência. eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, dada pelo professor Aldo, por toda a equipe do AGT. Enfim, agradeço ao Vilmar, que gentilmente está aqui hoje à noite me escutando, Joel, São Marcos, todos que estão aí nos bastidores dos eventos, que são sempre, ninguém vê, mas é um trabalho enorme. Muito obrigada mais uma vez, espero que não tenha ocupado muito vocês. professora, nós que agradecemos a sua disponibilidade e essa conferência belíssima, enriquecedora a respeito do tema proposto dentro de Seneca sobre a questão da clemência e sobre a questão do Deíra. Bom, tem algumas perguntas no chat, antes eu quero perguntar para os meus colegas se tem alguma observação a ser feita, depois de passar para os cabos. Joelson? Seu microfone. Como sempre, é de ficar sem fôlego com as apresentações de Itainá, fiquei muito empolgado quando ela falou e me veio duas questões aqui. A primeira é o seguinte, se aquele que possui esse controle sobre as paixões, essa virtude da clemência, se isso cria nele um dever moral de governar. Certo? Quer que eu faça a segunda logo ou espero que... Quero, quero. A segunda é o seguinte, você falou agora, ultimamente, que a clemência é ligada às leis da natureza. só que existem os movimentos involuntários que eles são prelúdios das paixões, que não são ainda as paixões. Eles estão ligados a quê? Também à natureza? Também à natureza. Essa pergunta é simples. Sêneca diz isso logo no começo do Deira. Ele vai dizer só com muito hábito que a gente consegue se livrar dele. Ele diz, é como se você apontasse perto dos olhos algum objeto toda hora, rapidamente, você fecha o olho e é uma espécie de instinto natural de autopreservação. Então, são movimentos naturais. E oiqueoses, poderia dizer, ligada... Eu acho que pode ser um dos tipos de oiqueoses, porque são várias instâncias da oiqueoses. Isso, isso, isso. Eu acho que eu poderia dizer que sim. O que acontece é o seguinte, há uma diferença para a Sêneca dessa simples, sabe, desse reflexo corporal, eu vou dizer assim, de um reflexo corporal assentido. Por exemplo, eu faço isso e meu olho automaticamente se fecha. Agora, eu posso pensar que isso que se aproxima dos meus olhos é um mal que deve ser combatido a todo custo e, portanto, me entregar à paixão do medo, sei lá. Então, isso é diferente de ter só uma resposta corpórea de uma resposta sentida. Sobre o dever do sábio, a pergunta é se o sábio tem dever de governar. E é uma palavra, é uma questão difícil, porque os estoicos, em geral, dizem que o sábio governará ou o sábio tomará partido da vida pública se nada o impedir. Essa é o que se pensa. Agora, se eu tiver uma sociedade totalmente justa, eu tenho uma comunidade, uma coinonia de sábios. Portanto, não sei se haverá um governante entre eles. Essa, eu não sei, é uma questão que nunca me ocorreu. haveria, se todos nós fôssemos sábios, haveria entre nós um que deveria governar e os outros não? Não me parece que... Me parece um dilema ético, tal qual lá tem no Deu fixo. Se eu tiver só uma tábua para me sustentar, para me salvar de um naufrágio, eu dou a minha tábua para outro sábio ou não? É uma questão nesse sentido. Agora, a clemência para Sêneca vai ser uma virtude distintiva daquele que já está numa posição de governo. Então, ele escreve o texto de modo a estimular Nero de todas as virtudes, talvez essa seja a mais importante e se a gente pensar no contexto histórico e político, ela faz mais sentido ainda. Porque não há nenhum tipo de refreio das ações do bom governante ou do mal governante. Ele simplesmente, se ele é um tirano, ele agirá mal, porque ele não tem nenhum controle sobre si. Se ele é um bom governante e tem controle sobre si, ele agirá bem. A gente não tem ainda nenhum direito de resistência nesse período. direito de resistência, pensando no direito de resistência. Não tem possibilidade de pedir impeachment de um empenador. Eu tenho que aceitá-lo até o final. Então, sempre tem uma margem de manobra muito pequena para tentar fazer uma formação moral de um governante de modo a tentar estimular ele a refrear essa mão que está sem controle no começo do império, me parece. O impeachment era a morte, não é? Não, o impeachment era a morte. é a morte, né? Tá bom, muito obrigado. E a tentativa de participação política mal-sucedida também era a morte, que foi o caso do Sêneca. Obrigado, professora. Pronto, professor Aldo, Marcos. Eu estou vendo nos comentários aqui que tem uma pergunta da Cristina Teobaldo. eu vou passar as perguntas logo em seguida se eles não... Não, pode passar. Pode passar para as perguntas direto, então? Então, a primeira pergunta, tem várias perguntas, inclusive, né? Tem a primeira pergunta da Cristina Teobaldo. Olá, A professora Cristina é professora lá em Mato Grosso, estudante, enfim, pesquisadora, estudante não, pesquisadora de Montaigne, e estuda bastante a questão das escolas helenísticas. Então, saúdo aí, professora Cristina. uma virtude para os estoicos nunca se sobrepõe a outra virtude. Eles podem dizer o seguinte, a virtude da justiça é a virtude ligada à distribuição dos bens. A virtude da clemência vai ser a virtude rege por excelência na medida em que ela vai transformar esse governante ou vai dar para ele essa posição de proeminência, né? Então, se todo mundo pode fazer mal em desacordo com a lei, salvar em desacordo com a lei, só aquele que é excepcionalmente superior aos outros. Sêneca, por exemplo, diz um pedacinho de pau, um vento frio mata alguém. Agora, salvar é uma certa posição de proeminência. Nesse caso, não há uma sobreposição, mas o príncipe clemente será também justo. O príncipe que tem uma virtude talvez tenha outras, assim, no sentido de não haver sobreposição, me parece, entre uma virtude e outra. Inclusive, tem uma carta do Sêneca, não vou saber agora o número, já dá meio para metade do livro, no qual ele fala exatamente sobre as virtudes, sobre essa posição, de não sobreposição de uma virtude sobre a outra. me parece que as virtudes são mais adaptáveis ou utilizáveis em determinadas pessoas, em determinadas pessoas, em determinadas ocasiões. Para o bom príncipe, a virtude da clemência é a grande virtude, a virtude por excelência, pensando no de clemência. Não sei se te respondi. Bom, vou continuar, então. Vamos continuar, então. A próxima questão é apresentada por Flávio Guto Barbosa, para cumprimentar. Boa noite a todos, estudantes de filosofia. Então, eu vou passando na sequência, viu, professor? Ok, para a gente não perder. A Noelane Pereira Lemos pergunta sobre a servidão, Sêneca fala algo ou a servidão em sistema e pronto? só se pode contar com a virtude do soberano? Vou respondendo já. O Sêneca fala bastante até sobre a servidão e, bom, é um sistema, ele aceita, não é um abolucionista de jeito nenhum, mas ele tem algumas passagens nas cartas Alucílio, no Deíra e no De Clemência, no qual ele diz que, mesmo sendo lícito, essa passagem que ele vai, que é muito interessante, mesmo sendo lícito tudo contra os escravos, há alguma coisa que deve refrear a nossa mão, há algum princípio que não pode ser, eu posso fazer tudo com o meu escravo de acordo com a lei, mas há algum princípio da equanimidade e do bem que deve ser regido por ele. E aí ele vai dar uma série de exemplos de tiranos e de homens proprietários, de escravos que agiam apaixonadamente contra eles. E ele vai falar dos malefícios que ele der e que isso causa tanto neles quanto no entorno. É o caso de um deles que propositadamente judiava dos seus escravos de modo a fazê-los alimentar as moreias, ele tem lá uma passagem que ele fala isso no Deíra, e como isso é impensável do ponto de vista da filosofia estoica. Tem um professor que está na Universidade Federal do Ouro Preto que se chama Flávio Faversani e ele trabalha bastante com a questão da servidão em Roma e com a questão da servidão em Sêneca. Mas aí me parece, só para tentar dar uma síntese, que de novo Sêneca apela ao direito natural, não há ainda uma formulação desse termo, mas ele apela a lei da natureza em favor dos escravos contra o que seria um abuso do ponto de vista não jurídico, mas do ponto de vista humanitário. Eu estou pensando aí que o estoicismo vai se aproximar bastante de um proto-humanismo, de um humanismo da antiguidade. Ele vai dizer mesmo sendo lícito tudo contra eles, não convém fazer tudo contra eles. E ela pergunta também se só pode contar com a virtude do soberano. Não, a virtude para os estoicos pode ser alcançada por todo aquele que seguia aqueles preceitos e, enfim, tiver a ciência que se precisa ter, tanto homens particulares quanto soberanos. A diferença é que quando eu estou pensando num governante, tanto as virtudes quanto os vícios, eles vão ser espelhados ou maximizados, vão ser primeiro espelhados no corpo político e depois maximizados dada a posição que ele tem. Então, Sêneca, por exemplo, no começo do Declemência vai dizer Sêneca é, Nero, um simples aceno seu e uma cidade inteira se reduz a pó. Então, assim, é preciso ter essa dimensão da potencialidade das ações de um governante. Portanto, ter a dimensão da necessidade dessa formação moral do governante que ela é imprescindível não só para o bem-estar, para uma manutenção e legitimação do próprio corpo político, mas também do próprio governante, para sua salvação pessoal, pensando assim. Acho que respondi, não sei também. Ótimo. Bom, dando continuidade, o Flávio Guto Barbosa faz uma pergunta e ele começa com a passagem de Sêneca. Abre aspas, quem não é governado não pode governar. fecha aspas, Sêneca. Então, partindo dessa relação, que tipo de ser, que tipo de ser governado Sêneca nos traz? Esse governado é subjetivamente pelo poder, razão, sobre as paixões? É, é um governo, assim, acho que até a professora que falou às 16 horas usou o termo correto, que, enfim, Sêneca não está usando porque está em grego, mas é uma espécie de poder sobre si mesmo, é encrateia. Com licença, professora, só um minutinho. Parece que ele continua a mesma pergunta, só para não perder, ele vai continuar na outra frase, ou governado no sentido de uma servidão voluntária? a pergunta é, é governado subjetivamente, né, no poder da razão sobre as paixões, ou no sentido de uma servidão voluntária? Não há ainda nenhum tipo, a servidão voluntária, essa ideia, só vai aparecer lá com o Laboessi no século XVI. Não pode ser uma servidão. Por que não pode ser uma servidão na antiguidade? Porque a verdadeira liberdade para eles está ligada à encrateia. Ser verdadeiramente livre é ser senhor das suas paixões. Eles não entendem esse assenhoramento de si enquanto uma servidão. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, Sêneca não vai dizer que aquele que controla a si mesmo é servo de si mesmo. De jeito nenhum, ao contrário. Aquele que controla a si mesmo é, portanto, o mais livre dos homens. Isso aí talvez seja uma... Com certeza é uma... De inspiração platônica ainda. Mas os estoicos, em geral, vão propor esse controle de si, enquanto forma de governo, tanto de si quanto dos outros. Então, mas de modo nenhum pensando enquanto uma servidão. Agora tem uma outra questão só para falar sobre isso, que no próprio De Clemência, o Sêneca, ele coloca essa mesma objeção. Ele coloca como se Nero tivesse feito uma objeção a ele e dizer o seguinte, olha, isso que você está me propondo não é a vida de um rei, é a vida de um servo. E o Sêneca vai falar exatamente isso, mas você precisa não poder sair, você precisa não poder aparecer para que todos apareçam, você precisa não ter todas as suas liberdades para que todos os outros tenham. Então, é uma espécie de... Não é uma servidão voluntária no sentido de Laboessi, mas é uma espécie de entrega total à vida pública que o imperador deve seguir para que o seu corpo político seja livre. E aí eu estou pensando numa relação de fato orgânica, da cabeça desse império, que é Nero, com o corpo que seria Roma, o corpo político como um todo. Então, há aí uma relação de uma cabeça que se controla para que o corpo se mantenha livre e feliz. Seria nesse sentido. Também não sei se respondi. Mas precisa tomar cuidado assim, com os termos, que servidão voluntária remete diretamente à Laboessi. Aí os estoicos não vão de jeito nenhum. eu penso eu, não sei se o Aldo concorda ou não, mas sei lá. O que mais? O Aldo quer falar a respeito? Ah, não, eu tenho várias perguntas aqui, deixa eu começar por uma. Não, não, é porque a professora fez uma referência. Ah, tá, sobre isso aí. Não, não, desculpe. É. É porque eu vou, então, eu continuo aqui com as questões. Servidão voluntária do genet imediatamente a Laboessi, então não é interessante. Então, continuando aqui com o chat. É porque, sabe, Aldo, quando a gente fala isso dos estoicos, inclusive é uma coisa que comumente se atribui aos estoicos, é assim, os estoicos enquanto controlados demais ou uma vida de quase de servidão mental, você não pode se entregar a nada, você tem que ter uma vida estoica no sentido mais livre do termo, e ao contrário, justamente quando eles propõem isso, eles propõem que esta é a vida livre, então tem um certo paradoxo nisso. A verdadeira vida livre é a vida controlada do ponto de vista controlado. É, na verdade, eu entendo isso pelo prisma da paixão, porque se você entender a paixão no sentido trisipiano como a contraface de um juízo equivocado e consequentemente movimento exacerbado da alma, então isso é algo que é doentio, algo que não é natural da alma, é um movimento antinatural que causa sofrimento, então esse estado é um estado de sofrimento, enquanto o estado sem essa paixão, isso é, que se dá a partir de um juízo acertado, cuja contraface é uma boa paixão, aí temos um movimento adequado que é segundo a natureza e causa felicidade, isso é tão verdadeiro que não existe contrapartida racional para o sofrimento, lipe, lipe é uma paixão, mas não existe, as outras paixões têm uma contrapartida positiva, epitemia, que é desejo, tem bullies, que é o desejo racional, fobos, medo, que tem eulabe, que é o cuidado, redoné, que é o prazer irracional, tem cará, que é o contentamento, mas o sofrimento não, porque o sofrimento na verdade ele como que devora todas as paixões, todas as paixões ruins, elas fazem sofrer, então no fundo todo sofrimento é irracional, é isso que as pessoas não entendem, que não é você estar se segurando, não é como você quiser comer um bolo de chocolate e portanto você se torna escravo de si, porque você não come bolo de chocolate, não, é que você deixa de sofrer, esse é o ponto, você deixa de sofrer, então é por isso que a liberdade não é escravidão. Não é servidão, exato, não posso nunca pensar esse controle como uma servidão, mas é muito fácil a gente pensar enquanto servidão, é uma liberação, enquanto homem do século XXI, que tudo aquilo que constrange a minha pequena liberdade, o meu pequeno desejo, então eu penso que é uma servidão, mas os históricos me parecem não pensar nesse sentido, ao contrário, enfim, deve ser bom ser livre e não sofrer por isso, dessa ideia. A primeira coisa que a gente entende é que quando eles falam de felicidade, que é eudaimonia ou felicitas, eles não têm nada a ver com o que a gente entende hoje, como felicidade hoje é ter muito prazer, é prazer, é gastar dinheiro e ter prazer, mas eles entendem por felicidade um estado de acordo com a natureza, um estado ótimo da alma e um estado no qual você se torna uma pessoa, no qual você frutifica e é útil socialmente e por aí vai, então é uma definição totalmente diferente da felicidade que a gente entende hoje, que é ter muito prazer, quanto mais prazer, mais feliz, então quanto mais paixões nesse sentido, mais feliz. Hoje é a agitação pura da alma, os movimentos que são não harmônicos da alma. Você busca essa agitação a todo custo, até os shows estão assim, você vai num show tem que dançar muito, tomar muito uísque, enfim, o sentido é esse, é causar o máximo de agitação e como se isso levasse, como se isso, vou colocar nesse tempo verbal a felicidade ou um estado de satisfação. aí deixou cada um escolher se, decidir se isso leva ou não. Maravilha. Tem mais perguntas? Tem, sim. A André Santana, ele elogia, nota 10, essa fala. A Jaque Gomes, parabéns a todos pela organização. Daniela Lima, excelente. A Noelane, aprendendo sempre. Novamente, a Jaque, parabenizando a professora. A Cristina, Teobaldo também. Muito bom, parabéns a An. A Noelane, continua um, o Joelson, perguntou o que ela queria saber. Bom, o Marcos Vinícius traz uma pergunta, professora. Ela lhe diz o seguinte, Tainan, você enxerga no Sêneca o germe do que hoje chamamos de republicanismo? A imagem do médico que cuida do corpo não aparece, não parece a ideia do ideal republicano, cuidar do todo é cuidar de si mesmo? O que eles chamam de republicanismo hoje, eu não sei, mas o republicanismo clássico, eu acho que tem relação sim, porque o republicanismo clássico tem lá suas, vou dizer assim, suas raízes nessa antiguidade que não diferencia a ética e política, que coloca o todo acima dos prazeres, dos desejos individuais. Sêneca está alinhado com isso, sem dúvida, mas assim, eu tenho que tomar cuidado com o que a gente está chamando de republicanismo, e estou pensando em republicanismo clássico por quê? Porque independente da forma de governo que eu vou ter, se vai ser um governo de um só, de um imperador ou de um conjunto de homens, esses ideais republicanos clássicos, eles acompanham em geral a reflexão senequiana. Sempre o príncipe é deixado, então assim, tem várias metáforas para pensar republicanamente essa ideia de Nero enquanto sendo um bom príncipe. Ele usa, por exemplo, a ideia do rei abelha, aquele que vive em função da coméia. Ele usa a ideia do bom jardineiro, que eu acho que é uma das metáforas mais bonitas para se pensar. Ele fala, por exemplo, você, no primeiro desvio do seu jardim, você não vai lá e acaba com o seu jardim, quebra todo o seu jardim, ao contrário. Você trata de todo modo de colocar estacas, de tentar salvar essas plantas ou esses súditos, pensando aí no Sêneca. A ideia do bom médico também, que já está em Platão, essa ideia de organicamente pensar o corpo político. Então, eu acho que sim, eu acho que eu posso pensar. Agora, eu só tenho dúvida do que você está chamando de republicanismo, mas assim, pensando aí nas raízes republicanas ou nesses ideais mais abertos, mais amplos do republicanismo, sim, eu acho que sim, sem dúvida. Acho que com certeza. Continuando, então. Obrigado, Tainan. Respondeu. A Noela me agradece também. Flávio Barbosa. Estou falando sobre a Cristina ainda, ela está desenvolvendo um trabalho muito interessante da recepção do Sêneca no Montaigne. Era alguém muito interessante para associar ao GT também, falando isso publicamente, mas é porque sempre tantos históricos e uma recepção deles é sempre bem-vinda. Então, nos passe o contato que entraremos em contato com ela. É muita gente fina, mas que tem que aproveitar, que é tão difícil a gente encontrar gente que estuda o Renascimento. Com certeza. é um problema sério. Uma vez, quando a gente fez uma reforma curricular aqui, eu sugeri uma matéria de filosofia do Renascimento, mas não tinha ninguém para... Pois é, já é difícil a filosofia do Renascimento e ainda mais a recepção dos históricos, o Renascimento e tal, então é uma coisa que talvez ajudaria para todo mundo. Com certeza. Com certeza. o Flávio Bouto Barbosa, ele vai dizer muito massa, pessoa fica em essas, gostoso demais viver esse momento, elogiando a fala, nem esse bate-papo. A Noelane, entendo, mas é um estado de espírito muito elevado e continua, e continuo. Somos tentados o tempo todo, acho que em referência às suas colocações anteriores. Mas você, agora só para, ouviu o Marcio para responder à Noelane, você acha que Hércules, que Heracles, seria Heracles se ele não tivesse que fazer os 12 trabalhos? Tem aí, no caso dos históricos, uma aprovação, é mais firme o caráter que foi provado do que o caráter que não foi. Então, assim, nós somos provados mesmo o tempo inteiro, essa é a ideia. Mas eu tenho que pensar que essa aprovação, eu não posso ler nesse fecho cristão, como eu estava falando com o Aldo um pouco antes. Isso não é alguma coisa para me trazer o mal, isso não é alguma coisa para me trazer servidão. Esse autocontrole não é, assim, limitante, ao contrário. Paradoxalmente, à medida que eu me controlo, eu me torno livre, é um paradoxo nesse sentido mesmo. Eu não sei se está, assim, suficientemente claro, mas, assim, essa postura estoica não é uma postura de autocontrole no sentido negativo do termo, de ficar, assim, frustrado. Não é aquele exercício cristão de evitar tentações, enfim, não comer o bolo de chocolate, não é isso. E aí, depois que eu comi, eu vou me punir, não tem nada com isso. É exatamente o que ele disse, não tem nada com a chave de leitura cristã. Na quarta das vezes a gente fala do controle das paixões, a gente recai nessa ideia do estoico, assim, como um monge mesmo, mas não é, o estoico não é um monge. O estoico ri, o estoico dá risada, o estoico faz piada, o estoico morre de rir. Bebe vinho. Bebe vinho. Com moderação. Fica com raiva. Até fica com raiva de vez em quando. Fica com raiva. E, por exemplo, o Sêneca, nesse próprio texto que eu trouxe, falando sobre os escravos aí no Elane, ele traz o exemplo de Sócrates e Platão que perde a paciência. Assim, mas o que acontece com o estoico? Ele, o comportamento que seria virtuoso, ele reconhece que perdeu a paciência, então ele vai se abster de aplicar a pena naquele momento. Ele reconhece que ele está em híbris, vou pensar assim. E aí o que acontece? Isso é ele, o que é a paixão para o estoico? Não é estar em híbris, mas é dar o assentimento a ela. É se entregar a ela. Assim, a raiva você vai ter sempre, saia com o teu carro na rua e você vai ver. Agora, você não deve se entregar a ela, essa ideia. O incômodo, a dor, os atos normais, você vai ter sempre isso, me parece. Me parece que é isso. Ou pelo menos a leitura que eu tenho deles. Bom, Tainá, o Flávio, ele faz uma, levanta uma questão para você e da Aldo. Ele diz assim, Aldo e Tainá, esse estado da tranquilidade da alma se atinge por meio de que tipo de exercício espiritual? Os estoicos propõem um conjunto de exercícios espirituais, de atenção a si mesmo, exercícios de rememoração, enfim, também o estudo teorético, por exemplo, não basta também você só fazer exercício, você precisa saber o que é o cosmos, você precisa ter conhecimento sobre a física, sobre a cosmologia, saber o que se trata desse cosmos e tudo. Agora, é um conjunto de exercícios. Quem tem um livro sobre isso é um autor chamado Pierre Hadot, H-A-D-O-T, e esse autor, Pierre Hadot, ele vai tratar a filosofia antiga como o exercício espiritual, e aí ele faz uma análise mais sistemática sobre isso. Agora, não é alguma coisa também, Flávio, que dá para você fazer assim, você faz isso, 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 e você vai ter um estado de alma tranquilo. Não é uma receita de bolo, sabe? Não sei se o Aldo, você lembra algum outro exercício? Ah, então, é exatamente isso. O Zenão de Sítio, ele, segundo o Jorge Laércio, ele recebe um oráculo que diz que ele deve ficar da cor dos mortos, ele entende que ele deve ler os textos antigos até absorvê-los totalmente. Então, o Hadot entende isso, e eu concordo com ele, como você instituir dentro de si um novo discurso interior, capaz de substituir aquele do senso comum, através do qual você vê o mundo, como diz o Joaquim Nabuco, falando sobre o epiteto, através de lentes cristalinas. Então, é isso, e para isso, não é como ir para a academia e fazer como é que se diz, aquelas séries de movimentos direitos. Não, não é isso. Se você repetir os mesmos passos, você não necessariamente será sábio. Exatamente. O caminho é individual e você tem que ler os textos nessa profundidade de estudar a física, a ética, a lógica, estudar e fazer aquela reflexão diária, que o texto do Marco Aurélio é um testemunho disso, que ele fazia aquela reflexão diária, que, aliás, também não é invenção dos estoicos, os pitagóricos já falavam sobre isso, Platão já falava sobre isso, fazer uma análise diária, parafrasear, enfim, é um longo caminho que se obtém através disso, a constituição de um novo discurso interior. E para os estoicos passa por um conhecimento de si, que também é um conhecimento da natureza, na medida que você é uma parte dessa natureza. Então, a filosofia é o conhecimento de si mesmo, mas é também uma cosmologia, porque a filosofia também é um conhecimento do todo, estoica. Então, eu conheço a mim mesmo na medida também que eu conheço a física, e a partir, então, desse conhecimento e colocando ele em prática e diferenciando os bens, os males e os indiferentes, eles vão dizer, atribuindo valor ao realmente que tem valor e o contrário ao contrário, aí eu posso ser uma pessoa livre e feliz, ao contrário do que qualquer homem do século XXI pensaria. O Epiteto resume isso em três tópicos, que o primeiro é o do juízo ou do desejo, que você reavalia todos os seus juízos sobre as coisas, como sendo boas ou mais ou indiferentes, depois é o tópico do impulso ou dos papéis, dos quais você verifica quais papéis você deve cumprir, como, é o campo da praxis, e o terceiro é o tópico da persuasão, da persuasividade das coisas para que você possa, diante daquelas coisas que são muito persuasivas, ser capaz de desmascarar essa persuasividade. E, para isso, você tem que estudar a filosofia inteira. Aulo, mas tem também a questão das divisões da ética estoica, da axiologia, de dar ou não valor às coisas. Isso é. Isso aí seria e o Epiteto coloca no primeiro, no primeiro tópico, sobre o que está sob o nosso encargo e não está, que é o modo dele de reorganizar a divisão entre as coisas boas, mas indiferentes e tudo mais. Ele concentra isso no primeiro tópico. Maravilha. Então, continuando aqui, a Noelane, ela disse que ela lembra do Danilo. Danilo, não sei se vocês estão lembrados. Não, ele está falando do Danilo Patuti, que ele fez sobre aquela experiência que ele fez. É isso que eu queria chegar nessa pergunta. Mas deixa o Joelson e o Marcos fazerem suas perguntas primeiro. Pronto. Eu já fiz, eu já fiz duas, já. Já fiz. só o Marcos vai fazer? Não, então deixa eu fazer, que está dentro disso aí que o Danilo fez um experimento de testar os limites da sua abstinência em relação a certas coisas. E parece que o Seneca fala sobre isso, sobre uma certa caráter, uma certa autonomia, certa atividade do corpo de lançar por si mesmo movimentos para a alma. E aí tem duas coisas que são importantes. Uma é a questão do etos, do hábito. Como que o Seneca trata essa questão da criação de bons hábitos? E outra é que a gente não pode deixar de... Eu não consigo desconectar isso que o Seneca está falando de Posidônio, quando o Posidônio fala do irracional do homem, que a alma humana tem uma parte racional e outra irracional, que é coisa que, aliás, o Seneca repete nesses termos, que a alma lhe diz que tem uma parte irracional e outra racional. O que você acha disso? Então, essa seria a minha interferência, na verdade, Aldo, se você me permite, porque você chegou lá. Como que o Seneca lida com a discussão com os neoplatonistas no momento dele, uma pressão muito grande, de certa maneira, em relação ao reconhecimento da alma irracional? É uma discussão desenvolvida, inclusive, com os históricos. E depois a gente vai ver lá em cima, no Posidônio, como é que ele se posiciona nesse aspecto aí? Eu penso que, vocês têm toda a razão, Seneca vai fazer uma série de concessões, depois de Panéce e Posidônio e depois dos peripatéticos e dos neoplatones, ele vai fazer uma série de concessões, tanto a Platão quanto a Aristóteles e ele vai recuperar em grande medida os acréscimos aí do medistoicismo de Panéce e Posidônio. Por exemplo, a parenética dele toda, essa preocupação ética que ele tem é um pouco o reflexo desse período aí que vocês estão trazendo. Agora, eu tenho dúvidas se há essa irracionalidade tão exposta, porque, por exemplo, quando a gente lê O Deíra, ele diz exatamente que onde há paixão não há razão e onde há razão não há paixão. Então, se existe a paixão dentro da alma para Seneca, ela é fruto de um mau assentimento. E aí, portanto, eu transformo a minha alma numa alma de saudável em doente. Mas não são partes da alma diferentes, eu estou pensando aí, Marcos, como era em Platão, por exemplo, que eu tenho três partes da alma. Seneca não diz em nenhum momento que eu tenho várias partes da alma em que a parte superior ou as partes racionais devem dominar as outras. Me parece que ele está mais alinhado nesse sentido ao primeiro estoicismo. Então, eu tenho uma leitura, pelo menos é uma leitura particular minha, o Marcos, de que o Seneca, apesar de reconhecer, apesar de fazer essas concessões todas a Platão e Aristóteles, ele fala o tempo inteiro entre corpo e alma como se fossem coisas diferentes. E existem cartas do Seneca que ele comprova de que a alma é também um corpo. Então, ele faz algumas aproximações com o platonismo, mas me parece que é muito mais na aceitação dos termos. Agora, do ponto de vista da força da ética estoica, ele está muito alinhado aos primeiros estoicos, me parece. Eu não sei, eu não saberia te dizer qual a passagem, mas, por exemplo, no Deir é muito claro isso. Ele não diz que existe uma parte racional e uma parte racional da alma. Ele diz que a alma é um hegemônico só, é uma alma só, ela é racional. Agora, racionalmente, você deixa as paixões entrarem dentro de você. É um ato voluntário. E aí, talvez Seneca seja o acréscimo senequiano no desenvolvimento da filosofia estoica, é a ideia de vontade mesmo, de voluntas, de uma subjetividade, um prelúdio de subjetividade que dá um assentimento voluntário, ou esse caráter voluntário do que é irracional. Eu penso assim. A não ser que vocês pensem diferente de pode discutir. E assim, eu também conheço muito pouco o Pocidônio, eu tenho visto bastante o que o Eduardo faz, em larga medida, por conta do espaço que o Aldo tem aberto na internet. Então, eu tenho acompanhado bastante as pesquisas de tudo que eu vou aproveitar aí na pandemia, mas quem é o especialista e o Pocidônio... Essa é uma questão que nós estamos trabalhando, Marcos e Joelson também, sobre essa questão do corpo. Não que houvesse uma parte que é o irracional no sentido platônico, não há partes, isso aí não há, com certeza, mas que o corpo cumpra esse papel na medida em que ele envia para a alma esses impulsos ou esses pré-impulsos que podem ser assentidos ou não. De fato, aí nunca vai ser como o Platão, porque vai caber sempre a parte racional ou a alma racional. Parte é o termo que o Galeno usa, e não é o que o Pocidônio nem muito seria que usariam, mas a função. É a função, é isso. é mais aceitação já de alma racional. esses impulsos para a parte, ou, desculpe, para a racionalidade, ela dá assentimento ou não a esses impulsos. Mas é algo que nós estamos estudando, não temos nenhuma... Aliás, ninguém no mundo tem uma certeza sobre isso. Mas, assim, aí, Aldo, também para a Sêneca tudo é corpóreo, sabe? Ele está, assim, numa matriz bem estoica mesmo. Tudo é um materialismo, um corporealismo completo. o Pocidônio também. O ponto é esse. Aí eu teria que estudar a física. O Galeno também é rompo isso, não. O Galeno preserva essa coisa histórica da alma. Segundo o Eduardo, o que diferencia a física do Pocidônio da física anterior? É que todos os elementos passam a ser ativos. Não há elementos passivos e ativos. E aí, isso concede ao corpo uma atividade. e aí o corpo vira como a fonte das paixões. Não que ele vai determinar as paixões, mas porque ele vai enviar para a alma esses movimentos que podem ser assentidos ou não, tipo fome, desejo sexual e por aí vai. Esses impulsos que surgiriam a partir da oiqueoses. Entendi. Você sabe o que eu sugeriria, pensando no Sêneca? A leitura também vem dos epicuristas, porque nesse sentido o Sêneca ele se apropria. Por exemplo, nas cartas a Lucílio ele está escrevendo para uma pessoa que é declarada, Lucílio, que é declaradamente um adepto do epicurismo. E ele vai, pouco a pouco, tentar pincelar uma coisa ou outra no epicurismo para dizer que é convergente com o estoicismo. Quer dizer, o que serve do epicurismo lá e funciona aqui não é que ele seja epicurista, mas ele aproveita de algumas coisas. E essa divisão dos desejos, essa análise dos desejos. Então, por exemplo, dos que são naturais, dos que são naturais e necessários. E aí, por exemplo, a paixão do corpo, que você está chamando de racionalidade do corpo, só deve ser suprimida na medida em que for natural e necessária. Então, esse epicurismo tem lá a sua razão, ele vai dizer. A fome, a fome eu tenho que encher até onde eu, além do que é natural e necessário, é o vício. Aí ele, de fato, faz uma série de concessões, me parece ao pensamento aristotélico também. Em Epiteto, fica muito evidente. Em Cêneca, eu não investiguei isso, mas em Epiteto é muito evidente. Na diatribe 1.3, ele fala claramente que o ser humano é constituído a partir de duas estirpes. A estipe divina, que é o hegemonicon, e a estipe animal, que é o corpo. e que nós podemos escolher entre uma e outra. Mais uma vez, como se fosse uma protovontade. Você pode escolher entre um lado e outro. E que o ser humano é essa mistura. Não é uma novidade em relação ao Cresipo, porque o Cresipo já concebia o ser humano como essa mistura. Mas o que é uma novidade é que parece que Poseidonio toma consciência de que, se o corpo é capaz de enviar esses movimentos que afetam a alma, então o corpo tem por si só uma atividade. Ele é ativo, não é passivo. No Cresipo, ele fica como que oscilando. Primeiro, ele diz que a alma, a paixão é pura razão, é o paixão e juízo é a mesma coisa. Se confundem. Mas depois, ele vai dizer que há mordeduras, já movimentos anteriores que afetam a alma e tudo mais. E aí o Poseidonio vai dizer que tem uma inconsistência. E aí ele vai se sair com essa. É tudo atividade. Essa atividade de enviar para a alma que o desejo sexual, por exemplo, não é racional, no sentido de, não é algo que você pensa, assim, agora terei desejo sexual. Não, esse impulso sexual vem do corpo, incessantemente. É daí que o Poseidonio vai dizer que é impossível que haja um homem sábio, porque não há homem humano sobre a face da Terra que possa se dizer livre desses impulsos. qualquer homem que seja vai estar sempre sendo açoitado, vou usar essa palavra poética, por esses impulsos sensuais, os impulsos de fome, o impulso de autopreservação e por aí vai. Mas isso aqui é só um assunto que a gente está, eu e, nós, eu e o Marcos e o Joelson, estamos investigando. O Seneca não está distante disso, ele vai dizer o tempo inteiro que você é açoitado, não com esses termos, mas ele vai dizer o tempo inteiro que você é, o tempo inteiro testado, mas o que vale é o seu assentimento. Aí eu tenho um privilégio hegemônico. Isso não muda, isso é assim também em Poseidonio, é assim também em Epiteto. Inclusive, eu fiquei interessado com a palavra açoitado, depois eu peguei, eu vou dar uma olhada, porque em Epiteto usa exatamente isso, ele usa arrebatado, é sinarpazzo, sinarpazzo, imagina que aqui tem um coelho, vem uma águia, pega e leva embora. Isso é sinarpazzo, agarrar e levar, e arrastar, ser arrebatado. E é exatamente como o Seneca falou ali, se você não faz parar o primeiro movimento, depois acabou. Acabou, eu acho bonito a parte de dizer é um corpo no precipício. Exatamente. Bom, você deu o primeiro passo, mas você deu o primeiro passo voluntário, e uma vez que você deu esse primeiro passo, esse corpo cai, não adianta de se arrepender e querer voltar. Isso. Galeno usa o exemplo do peso do corpo também. Isso vai estar intrigido também. Isso. Zenão vai falar da pitóia, movimento rápido também. Mas são questões ainda que a gente está estudando. Pois é, mas aí eu tenho dificuldade de entender o corpo irracional. Eu entendo o que vocês estão querendo dizer. É que é o termo que o próprio Posidonio usa, álogon, e depois o Galeno vai usar. Agora, evidentemente, quando a gente está usando hoje, pode fazer uma confusão com o Freud, com o Jung, não é isso que eles estão dizendo. Com certeza, porque, enfim, é outra matriz de pensamento e tudo mais. Mas é irracional nesse sentido de não ser estritamente racional, porque o desejo sexual não vem da razão. Você pode dar sentimento ou dão a ele, mas dizer que ele é racional por si só é essa diferença. Mas o que é bonito é que o que iluminou foi essa ideia do Eduardo Boechat. Ele está nas palestras que ele fez. Para Posidonio e em diante, Posidonio e em diante, não. Para Posidonio, os quatro elementos são ativos. Isso significa que corpo e alma são ativos. A atividade do corpo é enviar esses impulsos para a alma. E a atividade da alma é dar sentimento ou não a esses impulsos. Enfim, esse é o debate que a gente está desenvolvendo. Bom, professora, a Cristina Teobaldo agradece a sua gentileza de você ter citado ela antes na sua fala. O Flávio faz uma outra questão. Esse modo de viver que Sene elaborou essa arte de viver pode ser vivido no estudo como o trabalho de si para si, em si e por si, na contemporaneidade? Eu acho que não. Esses termos todos são do transcendentalismo. Não conseguiria pensar nesse sentido. Até o comecinho dá para dizer, sim. Essa arte de viver como um trabalho de si mesmo. acho que isso aí faz algum sentido. Agora, quando você fala em para si, em si, por si, aí já envolve uma série de outros conceitos e autores que não têm muita relação direta com o pensamento estoico. Me parece. Ele vai continuar depois. Pode falar. Não, eu deixo o que o Flávio Guto falou aqui dessa, o estoicismo como estudo, como modo de existir para resistir aos processos de sofrimento. Isso aqui é tão distante do estoicismo, né? Se resistir ao sofrimento, não é, acho que não tem nada a ver com o estoicismo resistir ao sofrimento. Se me permite, se me permite, Aldo, a resistência ao sofrimento é uma característica do santo e não do sábio. Se você pegar as tentações sofridas por Jesus no deserto, foi exatamente isso, uma resistência que gera toda resistência, ela não acaba com o sofrimento, na verdade, ela aumenta. Aí vai cair na questão daquela liberdade, né? É, da nossa servidão. Isso, porque ele não sofre. Então, é um cara que deixa do santo aí. Você tem toda a razão, Joel, se o problema que a gente tem é que pós-cristianismo a nossa leitura fica muito contaminada. Exatamente. E assim, então assim, o sábio, o estoico, não é o mártir cristão. Não é um martírio o controle de si mesmo. Não é interpretado enquanto um mal que eu... Não é um açoite que eu faço para mim mesmo, não. Não é um... Não é uma martirização, não. Exatamente. O Epiteto fala muito bem que ele fala que é preciso que a gente aprenda a lidar com dificuldades ao ponto de não vê-las mais como dificuldades. Então é o oposto disso. É não resistir, né? É se livrar dessas... É ser livre, essa é a ideia mesmo. Não é a servidão, não é o martírio, mas é a liberdade. É o se livrar desse sofrimento, né? Não é uma resistência ao sofrimento, mas é o não sofrimento. É o contrário, é o contentamento, não é a plenitude, né? A beatitude. Qual é a palavra que o Julien traduziu lá no manual por beatitude? Que também é outra palavra complicada que pode lembrar o cristianismo. São duas palavras que remetem ao cristianismo que a gente confunde às vezes com o que o professor disse, né? É sofrimento e culpa, né? O cristianismo trouxe essa questão da culpa que não existia no estoicismo, né? Pelo menos eu não... A pessoa se sentir culpada por ter cometido algum equívoco, né? Isso não existe no estoicismo, né, professora? Exatamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a Tainá. A Tainá já deve estar ficando cansada. Estamos aqui já há um bom tempão. Mas por que você acha que o... Porque a ira, né? Ela é uma espécie de desejo, né? Certo? Inclusive lá no arudismo a gente vê a definição é desejo inadequado de vingança contra quem parece ter cometido uma injustiça, né? Querer se vingar. Mas ela é uma espécie do desejo, né? Ela é um desejo. Por que você acha que há essa centralidade? Por que ela é tão exemplar? Não sou eu que acho, assim, não. O Sêneca diz com todas as letras. Logo no começo da ira, ele diz eu vou tratar da ira porque de todas as paixões ela é aquela que traz mais evidências aí pode ajudar vocês na discussão ela traz mais manifestações corporais. Ela fala as outras paixões elas podem ser escondidas. Por exemplo, eu tenho inveja eu escondo. Agora ele diz um homem irado tem manifestações corpóreas que são impossíveis de serem aí talvez interesse aí no debate de vocês, né? Você e do Marcos. Com certeza. É logo no princípio da ira, né? Ele tem uma logo no começo do tratado da ira logo no começo do tratado da ira e aí ele vai dizer o seguinte os olhos inflamam ele fica inchado ele não se esconde é uma paixão que não se esconde é uma paixão que tem todas as suas manifestações corpóreas do modo mais exacerbado possível. Eu só não pego o texto aqui porque eu tô só com ele digital eu não tô com o livro aqui mas logo no começo do diz o seguinte todas as outras paixões são passíveis de serem escondidas essa não e aí como ela é super evidente fica mais fácil pra Sêneca segundo ele de expor essa ética enfim expor o que ele pensa enquanto paixão e etc. Agora e também um outro motivo dessa centralidade da ira sendo um desejo me parece na minha leitura que tem essa relação política e sobretudo uma relação política com esse período do início do principado era um período que as espadas estavam desembanhadas os assassinos dentro da corte eram corriqueiros acho que desde de Augusto com as proscrições e com a batalha do aço etc. Eu estou no começo de império banhado em sangue e a ira de um governante desse tem uma potencialidade assim que Sêneca diz qualquer uma coisa é eu querer me vingar eu tenho desejo de me vingar outra coisa é um príncipe querer se vingar é uma guerra então assim tem essa centralidade por conta dessa potencialidade nefasta que tem a ira também ele podia tratar por que ele não tratou sobre o medo é uma pergunta que eu já me fiz por que ele escolhe a ira eu leio nessa chave aí não fantástico mas foi uma chave que abriu a mente agora eu estou lendo aqui a tradução do qual o nome dele eu quero ler um pedacinho mas tem que citar o autor da tradução é o Eduardo Eduardo Loner essa tradução isso é exatamente essa é a nova que saiu mas para comprovar essa insanidade do que estão em poder da ira observa a própria aparência deles pois assim como são sintomas claros dos loucos o aspecto audaz e ameaçador o semblante sinistro a face enviesada o passo apressado as mãos inquietas a cor mudada os suspiros sucessivos e veementes assim também são os sinais dos que enraevessem seus olhos inflamam e senti-lo em intenso rubor por todo o rosto devido ao sangue que lhes ferme desde o fundo do peito é timós puro é timós puro e ele é corpóreo você não tem como esconder ela é uma paixão é uma paixão corpórea por isso que eu estou pensando nessa discussão que vocês estão trazendo do corpo irracional e etc do possidônio e que medida que isso também por que não poderia ter uma influência disso é uma questão exatamente o possidônio divide as funções da alma nesses três pedaços uma é estritamente racional depois a parte irascível o timo e dez depois a parte concupiscente a diferença é que não são partes separadas são funções e a alma continua sendo uma só alma eu teria tensões diferentes na alma é isso é e ele fazendo isso ele não está longe de crisípio porque para crisípio também nós temos diversos graus de tensão no corpo os ossos da carne eu acho Aldo acho que está bem próximo se a gente tem como vai vai fazer essa divisão da alma enquanto sexto empírico a alma enquanto rex e a alma enquanto regamonicon ele vai citar isso e o contato entre as duas geram as paixões o que eu achei interessante agora nessa passagem do Sêneca é essa relação com essa irracionalidade do corpo que vocês estão apontando porque essa paixão é visível ela é corpórea exatamente não que as outras não sejam todas as paixões são corpóreas no sentido de que afetam corpóreamente a alma que também é corpórea que também é corporal mas ela tem uma visibilidade no corpo não sei e também é aquela que causa mais acho também podia pensar na medicina o Teto tem uma passagem que ele fala do senhor que xinga o servo porque não trouxe a água quente como ele queria alguma coisa assim e aí o Teto fala aí o cara fala todos me odeiam não, tem razão para odiar quem vai gostar de uma pessoa assim irascível é uma espécie de antipessoa é uma espécie de nós estamos aliás não, deixa eu falar esse assunto mas exatamente o que ele diz o Aldo exatamente o que ele diz sobre esse senhor que tratava os seus escravos assim de qualquer jeito ele diz assim quão odioso ele era por conta desse comportamento assim quão odioso ele era agora imagine isso no príncipe quão odioso é esse príncipe exatamente e depois a gente tem que lembrar também que há um espelhamento das virtudes do príncipe no corpo político então um príncipe irracível vai ter um conjunto de cidadãos também irracíveis pensando no coisa que a gente não quer pensar isso tem uma influência direta mas isso tem uma influência direta assim no modo como como o cidadão os agem porque você se fica legitimado a assim não sei me parece que tem a violência passa a ser algo belo né algo belo você passa a ter uma legitimação algo normal normatizado uma legitimação desses vícios não é bem por aí né exatamente assim formação moral é importantíssimo com certeza também dentro do sistema democrático né bom desculpa desculpa é porque o inominável foi o rico atrasado eu não falo eu tava segurando aqui mas não aguentei não mas quando a gente pensa assim num governante que não tem controle sobre si mesmo tô pensando no Sêneca aí tô lendo o Sêneca tô lendo aí o Platão leia lá a república assim ele não é o mais feliz dos homens ao contrário ele é o mais escravo a proposta do trazímaco lá é de um homem infeliz de um homem tiranizado pelas próprias paixões então assim eu tenho sempre esse vocabulário político construído de um lado a tirania e as paixões e de outro a virtude e a encateia o controle de si mesmo do bom governante atributo do bom governante e isso eu sempre faço essa metáfora não para governantes particulares mas para a situação toda uma situação de violência e essa violência se espalha por tudo é o que a gente vive hoje uma sociedade conflagrada todo mundo tá a ponto de bater no outro dentro do condomínio no trânsito no supermercado por aí vai e a gente acaba achando que isso é uma coisa natural não é uma coinonia estoica não é uma comunidade estoica aí quando se pergunta eu teria o dever de virar governante eu não sei se numa cidade de sábios haveria um governante é, não haveria acho que por isso que o Zenão elimina todas as instituições da cidade ideal não tem não tem tribunal não tem nada é porque não há conflito exato não e basta alguma a gente vai a alguns países por aí a gente já vê uma situação muito melhor porque como não é essa conflagração como não é esse elogio da violência então isso se espalha pela sociedade toda cria uma sociedade muito mais pacífica muito mais enfim isso é verdade é e assim quando eu penso aí no Sêneca o Aldo eu penso assim exatamente assim é uma proposta política tal qual uma ética estoica ela não é de agitação ela não é de controle ela não é de refreio ela não é de servidão mas ela é de tranquilidade o que está sendo pensado assim é uma estabilidade do corpo político você não está se pensando assim sabe é uma espécie de estabilidade moral também é por exemplo eu tenho uma passagem muito interessante que ele diz o seguinte durante o período do Augusto ele aplicava muitas penas aos parricidas então ia lá um menino e queria matar o pai dele e ele já pegou antes e aí havia lá uma série de penas uma série de havia uma pena específica para esses parricidas deveria ser amarrado num saco com uma serpente um macaco um galo não sei o que jogado no rio bom e aí essas aplicações de penas durante o período de Augusto segundo o Sêneca na medida que ele começou a aplicar essas penas seguidamente isso virou um exemplo para que as outras pessoas cometessem um crime que era impensável o parricídio e começou a ampliar esses cometimentos de pena e ele vai dizer a clemência ao contrário faria como se isso fosse uma pequena serpente que se escapa e você não vê ela não transforma isso numa grande agitação assim há uma certa estabilidade se eu mantenho o governo virtuoso inclusive do ponto de vista da aplicação da pena porque se eu não fico mostrando para os outros cidadãos qual o número qual é o número dos maus isso faz com que eu pense que eu vivo que eu viva num lugar de tranquilidade e não estimule há uma certa relação da virtude com essa tranquilidade essa constância vou pensar com essa legitimidade no corpo político também é muito ao contrário do que a gente pensa enquanto política hoje enquanto modo não estou dizendo que é certo ou errado mas como você mesmo diz com essa legitimação da violência então é o completo contrário à proposta estoica eu acho que aí em todas as matizes em todos os pensadores assim dos que são contra o império dos que são a favor do império de Mussonio Rufo a Marco Aurélio a Epiteto não importa em qual deles você não vai ver essa política da violência essa política da agitação essa política governar pelo conflito isso você não vai ver exatamente você falou muito bem isso é algo que eu estava falando com o Resende um dia desses ou com o Joelson eu não lembro justamente isso que eles não viam o ódio a ira como um instrumento político como capaz de realizar alguma coisa de positivo eles estão muito mais próximos de Gandhi do que como aliás o Sorabes já demonstrou lá no livro sobre Gandhi dos estoicos Aldo por exemplo quando o Maquiavel vai dizer contanto que me temam que me odeiem contanto que me temam Sêneca vai falar a mesma coisa ao contrário exato 1400 anos antes então ele está dizendo o seguinte essa máxima que me odeiem contanto que me temam é a mais infrutífera possível isso está lá no De Clemência isso não e vai aparecer também naquela tragédia qual o nome daquela tragédia que é que é atribuída a ele mas não é dele provavelmente que ele aparece como personagem Otaviana Otávia Otávia o Nero vai dizer justamente isso eu quero ser odiado quero que me temam exatamente isso e o Sêneca não é infrutífero é infrutífero maravilha gente professora só para concluir aqui as questões do chat para a gente não deixar em aberto o porque só um minutinho o padre Rony Denison esse debate foi o interesse de Agostinho de Ipona também a Noelane do mesmo modo como os corpos lançados no abismo não tem nenhum poder sobre si e não pode depois de precipitar se tem um print para ficar lá aí o Carlos Noelane tem que ler o Sêneca tem que ler o Sêneca não eu o Carlos Bittencourt ele apresenta uma questão muitas pessoas tratam o pensamento histórico como autoajuda o que acham há uma popularidade distorcida do estorcismo bom só para concluir aqui para a gente a Noelane vai dizer para o Carlos que tem os vídeos sobre esse assunto já no canal muito bom enfim os outros são elogios né e alguns comentados que você pode também olhar com calma e pertinentemente fazer sua colocação eu agradeço todos os elogios mais uma vez agradeço o Aldo agradeço todos vocês o trabalho que vocês têm desenvolvido em Sergipe é fundamental para a difusão do bom estoicismo no Brasil pensando assim no estoicismo que não seja enfim que não afaste o rigor acadêmico mas também não recaia nas futilidades que usam o nome histórico então isso é uma coisa muito importante agradecer mais uma vez o trabalho seríssimo que vocês estão liderando e a rede que vocês têm construído de pesquisadores aí sobretudo na pandemia unindo aí gente do Brasil todo pensando nos filósofos estoicos academicamente falando sobre a pergunta do Carlos eu acho sim que há uma visão muito distorcida do estoicismo atualmente uma transformação como tudo que acontece dentro do sistema capitalista do estoicismo numa mercadoria em alguma coisa para ser vendida em prateleira de shopping o estoicismo não pode ser compreendido numa autoajuda a não ser que essa autoajuda seja entendida enquanto um estudo de si mesmo então assim eu acho que aí a gente é socrático ainda eu acho que o conhece-te a si mesmo em todas as escolas em todas as escolas helenísticas é o imperativo por excelência do pensamento filosófico então a não ser que você esteja chamando autoajuda de autoconhecimento e o autoconhecimento aí pensado no ponto de vista teórico como a gente já disse cosmológico epistemológico lógico lembrando que o professor Araldo tem um livro de introdução à lógica estoica muito bem fundamentado assim da lógica proposicional estoica então assim não é uma não é uma filosofia que se reduz a essas belas frases faladas no período helenístico com a crescimento da retórica e as frases e os textos helenísticos são lindíssimos você lê um Marco Aurélio é lindo você lê um Epiteto é lindo você lê um Sêneca é lindo agora não se reduz a essas belas frases retóricas a gente tem que ter conhecimento que há uma uma sistematicidade ética física epistemológica etc então acho sim que tem um popular como ele disse uma popularidade distorcida então precisa procurar bons boas referências sempre então os canais aí do Aldo para quem estiver assistindo para difundir é ótimo é isso eu penso isso os comentários agradeço eu só queria avisar aqui eu acho que respondendo também aí a Carlos né ele é muito participativo para assistir na quarta-feira a fala do Vilmar que vai ser exatamente sobre isso então Carlos Bittencourt aí na quarta-feira aí você pode perguntar ao Vilmar lá que ele já fez um texto acho que é dele de Aldo não é isso? isso é um texto um texto sobre exatamente isso estoicismo não é alta ajuda deixa eu agradecer aqui a Tainan essas palestras nunca vi palestras assim tem que não agradável ainda bem que ele está propiciando esse tipo de experiência para nós todos então muito obrigado Tainan por mais essa grande aula eu disse para ela que nós estamos todos fãs dela e é verdade né isso é é verdade então parabéns eu sou fã eu sou fã também de vocês eu sou fã de vocês vocês têm liderado um trabalho muito importante mesmo assim de uma área pouquíssimo estudada acho que as pessoas que não são da área sabem não sabem disso mas uma área pouquíssimo estudada a gente não tem muitos departamentos assim com tradição que tratem do estoicismo isso eu tenho já falado por exemplo da USP onde eu venho Platão e Aristóteles dominam o pensamento antigo a gente tem alguma coisa do estoicismo etc mas assim estoicismo é muito raro a gente ver trabalhar num grande departamento vocês estão liderando e é preciso dizer de uma universidade nordestina de uma universidade assim né distante dos grandes centros de excelência a Cristina Teobaldo aí também lá em Mato Grosso então a gente tem feito um trabalho todos nós me parece de ponta e um trabalho assim que resgata uma parte importante e negligenciado da filosofia da história da filosofia nos estudos brasileiros nas escolas helenísticas então parabéns Aldo parabéns aos rapazes todos aí né dessa turma toda que tá a noite o Vitor tá perguntando aí sobre a lista de presença sim é isso eu ia falar com o Aldo o Aldo saiu eu vou vou deixar vou deixar aqui vou colocar lá e pronto e só e é isso a lista de presença Aldo e o Kibadam Andrade só pra fechar aqui viu gente pra não deixar solto no ar esse não estimular a violência pela exibição é exatamente o que precisamos hoje significa dizer repensar a exibição generalizada gratuita e irrestrita dos programas de violência exatamente hoje em dia é mentalidade americana que o norte-americano pra ele a violência é bonita então pessoas explodindo e todo tipo de barbaridade eles acham lindo e a gente acabou embarcando nessa achando consumindo esse tipo de que é uma espécie de rodeadores modernos estávamos falando isso né Sêndrica vai dizer que crime nós cometemos pra poder assistir então a gente tem que fechar as nossas portas pra esse tipo de coisa isso não é bonito não isso não é agradável enfim isso é lamentável e segundo Sêndrica isso estimula mais crimes com certeza segundo Sêndrica lá no De Clemência não tenho nada a ver com isso professor tanto do ponto de vista do governante quanto do ponto de vista particular nas cartas também sobre a multidão onde ele fala é falar sobre isso eu sei que está todo mundo cansado mas eu vou eu vou a gente não consegue parar de perguntar é porque eu tinha eu tinha uma pergunta pra fazer mas eu vou deixar a minha vez a gente não consegue parar é é pra poder fechar a minha parte no sentido porque quando vocês estavam discutindo essa questão da ira vivia a questão da vaidade e a minha pergunta não precisa responder porque eu sei se você está cansada mas é uma coisa que a gente pode pensar pra depois é se a vaidade não seria a mãe da ira né porque a partir eu pensei isso né porque a partir da vaidade o vaidoso ele faz qualquer coisa pra ser visto quando você falou que a ira ela é ela é perceptível parece que a ira ela é uma consequência de uma vaidade não correspondida né veio isso na minha cabeça quando vocês estavam essa questão da vaidade do governador do soberano né o poder em questão dessa vaidade Vilmar ele fala sobre isso e ele usa justamente ele faz assim ela pensa sobre esse ponto de vista e diz o seguinte um governante se irá por um problema né por uma pequena ofensa é tal assim qual um elefante se irá por causa de uma formiguinha ele vai dizer assim não compensa ele chega a usar uma frase do De Clemência que ele diz assim é como os diminutos animais assim que você quando vai dar um tapa nele só presta pra sujar a sua mão então assim a sua proeminência é tão grande ele vai dizer pra Nero que não compensa sujar as mãos com tão pouco então inclusive você ganha maior proeminência maior luminosidade vou pensar nesse sentido aliás ele usa uma série de metáforas pra dizer essas metáforas assim luminosas de Nero assim ele como uma estrela ele como um raio de sol tem toda uma construção desse ideário sobre Nero mas ele vai dizer assim isso apaga seu brilhantismo isso é tal eu acho essa frase terrível mas essa construção terrível mas ele é bonita ele diz assim é como se sujar pra matar um bichinho pequeno e dá a impressão que ele pensa exatamente isso e fazer o contrário e dá a impressão justamente que não sei se todos se pode dizer todos mas boa parte que não cometeu o erro de generalizar dos soberanos né na história escorregaram justamente na vaidade né do poder né essa questão de de querer ser o centro o foco né e Nero mesmo né foi um típico imperador que o que engoliu ele foi a vaidade né enfim por isso que eu fiquei pensando nesse sentido bom alguém mais quer falar alguma coisa uma colocação o pessoal te elogiando muito não tenho nem não tem nem nem o que dizer sobre essa conferência foi assim espetacular né e foi uma honra poder mediar a mesa com você é se for deixar as questões aqui vai e a noite toda a gente vai estar discutindo aqui né e eu falei brincando né e eu falei brincando a Taíba não a gente tem até as nove ela não realmente não eu tô com dó de vocês que o evento é muito longo aproveitando aí antes de me despedir avisar pra todo mundo que tá escutando que o evento que o Aldo tá organizando vai a semana toda é um evento internacional com uma série de nomes importantes aí do Estou Ensino do Brasil e é um evento de fôlego parabéns mais uma vez Aldo e muito obrigada e gente é sempre um prazer falar com vocês e a recepção assim a recepção de vocês é sempre assim eu me sinto ótima depois maravilha lembrando nós também pensando na vaidade lembrando que amanhã lembrando que amanhã pegando carona na fala da professora vai ter as comunicações as pesquisas em andamento né que vai ser durante a tarde a noite 11 horas me parece que tem uma conferência não é isso Aldo? 11 horas é a Kelly Rudolph ela vai apresentar um texto que a gente está escrevendo desde 2015 sobre os teorematas o texto não está imperdível esse evento é um evento de fôlego maravilha então é isso pessoal eu vou encerrar a transmissão então agora viu gente tchau pra vocês espere deixa eu encerrar a transmissão pessoal tchau 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 tchau